Dentro de algumas horas vai saber-se qual a cidade que vai organizar a Exposição Universal de 2020. Dubai conta com concorrentes de peso, Ismir na Turquia, São Paulo no Brasil e Catherine Grado na Rússia. A votação decorre esta quarta-feira em Paris, na sede da OCDE. O correspondente da Euronews no Dubai foi tentar saber qual o eventual impacto que a escolha do Emirado pode ter para a economia europeia. As empresas que já estão aqui instaladas vão tentar, direto ou indiretamente, juntamente com os sócios locais, valorizar as suas competências e investir ainda mais trazendo pessoal. O Dubai é já uma cidade internacional, como explica uma estrela local da TV. No Dubai nós temos mais de 200 nacionalidades a residir e esta comunidade está ligada. As pessoas respeitam as leis e sentem-se bem. Elas são felizes aqui. Se Dubai for escolhido, elas vão estar conectadas com o Oriente e o Ocidente, com o Norte e o Sul. O mundo será todo conectado num lugar como o Dubai. Se o Dubai ganhar, os Emirados podem matar dois coelhos com uma só que já dada. É que os Emirados Árabes Unidos festejam o 50º aniversário em 2021. O 30º aniversário da sua criação. François Chignac, Dubai, Ouro News.